Olá, acadêmicas e acadêmicos do curso de pedagogia do primeiro ano do campus universitário de Irati. Sou a professora Sheila e estarei trabalhando com vocês a disciplina de políticas educacionais para o ensino fundamental e educação, ensino superior. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar a disciplina a vocês, mas inicialmente dizer que a própria escolha de vocês por esse curso foi uma escolha política, um ato político. Todas as nossas decisões, os nossos posicionamentos, eles surgem, eles emergem de uma postura política. Nesse sentido, nós podemos partir do princípio que essa disciplina prevê, organiza a educação como sendo um ato político. E dessa forma, ela foi organizada a partir de unidades de estudo que vocês serão convidados a visitar e a interagir comigo e com os colegas a partir também da concepção que vocês têm de escola, de educação, de formação humana, da educação como um processo de formação humana e tudo isso mediado pelo viés da política, que na verdade ela se faz presente sempre quando nós nos posicionamos a partir de determinados fatos ou situações. Sendo a educação um ato político, a disciplina foi organizada a princípio, teoricamente, por quatro unidades de autoestudo. Essas unidades compõem materiais que vocês vão ter acesso e serão mediadores das nossas discussões no fórum, nos nossos encontros semanais via Google Meet, que eu acredito ser um momento muito especial, muito importante, em que nós poderemos dialogar, tirar dúvidas e assim mesmo socializar, saber saberes da disciplina. Então, inicialmente, a primeira unidade, ela falará da relação de educação Estado e sociedade civil no Brasil, porque a educação estreitamente se relaciona com o Estado e com a sociedade como um todo. As demandas da educação enquanto política educacional, elas também emergem a partir de uma esbarra na política social. Então, nós temos que observar essas articulações e verificar as possibilidades de intervenção e de compreensão da realidade que nos cerca. Então, essa primeira unidade, nós vamos estudar textos e preconizações legais que nos incitam a pensar a educação da forma politizada com o que acontece. Quando nós tomamos um texto como propriedade do nosso conhecimento, nós temos uma interpretação acerca desse texto. E, a partir dessa interpretação, nós nos posicionamos, nós observamos como que ocorre essas relações na sociedade da qual nós integramos, como sujeitos sociais, históricos, políticos e assim por diante. A unidade 2, ela vai tratar da educação focada, a princípio, né? Na estrutura e no funcionamento da educação brasileira. Então, o que nós vamos nos preocupar nessa unidade 2? Como está organizada a educação brasileira no aspecto legal, nos aspectos históricos, nos aspectos sociais e nos aspectos das relações que ela estabelece nesse conjunto. Sempre tomando como premissa a afirmativa de que a educação é intencional. A educação não se faz na neutralidade. Não existe professor que atua na neutralidade. Quando nós trabalhamos um conteúdo, seja da literatura, seja da história, da geografia, das biologias e assim por diante, nós estamos pensando num posicionamento, numa forma do aluno compreender aquele conteúdo dessa ou daquela maneira. A unidade 3 vai falar um pouquinho mais especificamente da educação básica e da educação superior no cenário das políticas educacionais brasileiras. Porque a política também, ela não se resume apenas na preconização legal como lei. Leis, demais documentos, resoluções e demais dispositivos legais. Se fosse só isso, nós poderíamos apenas fazer a leitura e cada um interpretava essa legislação da forma com que compreendesse. Mas não. Nós estamos tratando das políticas num cenário, num contexto social, num contexto econômico, num contexto cultural de compreensão. Então, aqui nós vamos estudar de uma maneira mais detalhada e emitir pareceres, discussões, a partir da educação básica e superior em todo esse cenário. Como que ela foi e como que ela está na atualidade. E a última unidade de estudo, que é a unidade 4, nós vamos falar um pouquinho dos desafios atuais das políticas educacionais. Por que desafios? Porque nós temos constantes desafios enquanto professores. Nós temos muitos enfrentamentos nas nossas práticas pedagógicas que precisam ser contextualizados, precisam ser articulados, discutidos e alguns reafirmados junto ao cenário nacional. E nesse sentido, são muitos desafios encontrados para compreender e se posicionar diante das atuais políticas educacionais. O próprio planejamento de ensino, seja um plano de aula, um plano de ensino, o projeto político-pedagógico, ele é uma forma de identificar cada instituição escolar na sua especialidade. Ainda, na nossa disciplina, nós teremos um fórum que nós denominamos aprendizagem colaborativa, porque estaremos todos socializando um momento de aprendizagem, de tirar dúvidas, de contextualizar com os colegas e com a professora sobre os conteúdos que nós vimos trabalhando, com o enfoque de uma pergunta norteadora que relaciona Estado-sociedade-educação, porque estão intrinsecamente relacionados. Mas nós precisamos compreender esse papel do Estado. Quais seriam os papéis do Estado junto ao cenário da política educacional? E ainda, como comentei há pouco, nós teremos um momento muito especial na disciplina, que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós teremos um encontro virtual, pontual, onde nós poderemos discutir pela plataforma Google Meet, as questões inerentes à disciplina. As dúvidas, os posicionamentos, e eu também teria um momento para trabalhar com vocês, em tempo real, os conteúdos da disciplina, que estaremos organizando em todos os meses que ela estiver no ar e vocês estiverem tendo disponibilizados os materiais. Nesse sentido, então, de uma forma bastante breve, apresentei para vocês a organização e a estrutura da disciplina. Gostaria de convidá-los e convidá-las a participar de todos os processos, a dialogar, socializar, não ter medo de se posicionar em relação aos conteúdos, porque, na verdade, é essa articulação, essa socialização, que gera o conhecimento. E o professor tem que estar sempre aprendendo. Mais uma vez, parabéns pela escolha do curso, obrigada pela oportunidade de ser professora dessa disciplina, e estar junto de vocês. Um grande abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.